No tag de volta e galera acaba de chegar Marquezinho, goleiro do Grêmio, goleiro argentino desembarca no aeroporto Salgado Filho. Vejamos aí o homem, Marquezinho, nosso novo goleiro, está chegando. Chegou aí no aeroporto agora, vamos ver. Grande Augustin Marquezinho, o novo reforço do Grêmio. É isso, sem muito alarde, é só mais um reforço, é um grande goleiro, mas a gente não precisa fazer festa, né? Porque a festa, nós gremistas deixamos para fazer quando nós somos campeões, que acontece todo ano, né? Que acontece todo ano, então por isso que nós não precisamos fazer nenhuma festa. Está aí então, goleiro Marquezinho, novo reforço do Grêmio, chegando a Porto Alegre. Aqui temos outro vídeo. Aí, ó. Ó, uma mulher, ele deu uma incentivada ali para o Marquezinho, Marquezinho que saiu de um carro, entrou no outro, bem tranquilo. E vai se encaminhar agora para a Arena do Grêmio. Então está aí o goleiro Marquezinho, novo reforço tricolor, novo goleiro do Grêmio que chega agora oficialmente. Oficialmente, Marquezinho chegou no nosso imortal tricolor. E gurizada, também quero lembrar para vocês aí que estamos, ó, ao vivo, ao vivasso no canal de games. Chega junto, que a gente está ao vivo, vamos estar conversando com vocês e jogando com o Grêmio aqui, trocando uma ideia. Então, espero vocês aí, vai estar o link aí na descrição e no comentário fixado. É só clicar e vir para o canal, não o YouTube aqui mesmo, no Tag Games. Beleza? Espero vocês aqui. Valeu!